Noite Gelada Fiz de tudo pra te esquecer Tentei te arrancar do meu peito Mas não consegui A noite as lágrimas molham o meu travesseiro Ainda eu sinto intenso seu cheiro Da última noite que teve aqui Do dia eu saio com os amigos pra me distrair Fijo que tá tudo bem, mas não é bem assim A noite quando volto pra casa vem a realidade No meu quarto escuro eu choro de saudade Pergunto ao meu Deus o que será de mim Noite gelada, cama vazia e eu sem você E a saudade aperta e o que vou fazer Pra tirar da cabeça esse amor que me mata Eu estou sofrendo, batendo de frente com a solidão Seguindo as regras do meu coração Atrás desse amor que só me maltrata E o dia eu saio com os amigos pra me distrair Fijo que tá tudo bem, mas não é bem assim A noite quando volto pra casa vem a realidade No meu quarto escuro eu choro de saudade Pergunto ao meu Deus o que será de mim Noite gelada, cama vazia e eu sem você E a saudade aperta e o que vou fazer Pra tirar da cabeça esse amor que me mata Eu estou sofrendo, batendo de frente com a solidão Seguindo as regras do meu coração Atrás desse amor que só me maltrata Noite gelada, cama vazia e eu sem você E a saudade aperta e o que vou fazer Pra tirar da cabeça esse amor que me mata Eu estou sofrendo, batendo de frente com a solidão Seguindo as regras do meu coração Atrás desse amor que só me maltrata Eu estou sofrendo, batendo de frente com a solidão Eu estou sofrendo, batendo de frente com a solidão